Tem alguns fatos marcantes da história dos videogames que envolvem empresas muito importantes, mas que ficam guardadas, não por serem um segredo de forma alguma. Aliás, todos os fatos que eu vou contar hoje aqui estão em vários livros e muito bem documentados. Só que por algum motivo ficam à margem da história mais famosa. Tanto que quando em algum bate-papo eu cito algum desses fatos históricos, a grande maioria das pessoas diz que é uma invenção minha. De tão surreais que são. E hoje vamos descobrir juntos uma dessas histórias envolvendo a Atari e a Nintendo. Você sabia que houve um acordo de parceria para a Atari distribuir o Nintendinho nos Estados Unidos, em toda a América e também na Europa? Que um dos motivos dessa parceria foi a pirataria nos fliperamas nos Estados Unidos? Outro motivo tem a ver com a Coleco. Sim, aquela concorrente da Atari. E que o Famicom, esse aparelho aqui, era para ser lançado no ocidente. Desse jeitinho, e não o NES. Tudo isso e muito mais em detalhes, vamos descobrir no vídeo de hoje. Então... Bora! A pirataria no Donkey Kong de arcade. O arcade Donkey Kong lá de 1981 foi um sucesso nos Estados Unidos. E acredite, estima-se que metade dos arcades eram cópias piratas. Para quem acha que isso é só coisa do Brasil, está aí. A Nintendo então fez uma verdadeira caça às bruxas. Ou melhor, aos falsificadores e às casas de arcades, clientes desses falsificadores. Olha só, para você ter uma ideia, no Texas, um distribuidor pirata, que tinha ligações estreitas com o crime organizado de jogos de azar e bebidas, foi até levado a julgamento. Mas é claro que ele foi solto, pois não conseguiram provas da sua ligação com aqueles gangsters. Mas isso não foi de todo ruim para a Big N, não. Já que a justiça conseguiu confiscar milhares de cópias clandestinas de Donkey Kong. E graças a essa ação, a Justiça Federal dos Estados Unidos concedeu centenas de ordens judiciais e confiscaram milhares de placas-mães e gabinetes em todo o território norte-americano. Tudo isso só indicava que havia muito mais gente querendo jogar Donkey Kong. E não só os usuários oficiais, digamos assim. Das máquinas e locais disponíveis. E portanto, o mercado precisava crescer. Mas como? A versão doméstica de Donkey Kong e o Coleco Vision. A Coleco era uma empresa fundada no ano de 1932. E inicialmente, fabricava couro para calçados. E que nos anos 60, se aventurou no ramo de piscinas de plástico. Só que com o sucesso do Pong doméstico, decidiu se aventurar nesse mercado promissor de jogos eletrônicos. Criando seu próprio clone de Pong. O Coleco Telstar. Que teve inúmeros modelos entre os anos de 1976 e 1978. Vendo que a indústria de videogame se consolidava, resolveu investir uma fortuna desenvolvendo seu próprio console de videogame. Que já tinha até nome. Coleco Vision. Clara ilusão, a empresa criadora. E seria lançado em 1982. E o principal atrativo, imagino o que que era. Uma versão caseira de Donkey Kong. A Coleco acreditava que venderia 6 milhões de unidades do cartucho. Por isso, estava disposta a pagar 4 milhões e 600 mil dólares para a Nintendo. Algo fora do comum naquele tempo. Só que a Universal Studios. Aquela empresa que produzia e ainda produz filmes. Achou que tinha os direitos sobre o personagem King Kong. E que Donkey Kong era um plágio de King Kong. Por isso, a Nintendo e todas as empresas envolvidas com o jogo e com seus derivados. Como jogos de tabuleiro, cartas, etc. Deveriam pagar royalties à Universal Studios. Inclusive, a Coleco pagou os royalties. E ficou do lado da Universal. Quer dizer, contra a Nintendo. E isso, claro, deixou a Nintendo bem chateada. Pra não dizer outra coisa, né? Bom, mas resumindo a história. A Big N não pagou nada. E o advogado, John Kirby, provou que a Universal não tinha os direitos sobre King Kong. Aliás, ninguém tinha. Pois essa propriedade intelectual já estava em domínio público. E você já deve saber que o nome do advogado virou o nome de um dos personagens mais queridos da Nintendo. A Bolinha Rosa Kirby. E eu te contei essa história por apenas uma informação. Que a parceria entre Coleco e Nintendo ainda existia. Mesmo com a Coleco ficando do lado da Universal. Vou te pedir pra guardar essa informação. Ela vai ser bem importante lá na frente. Nintendo não é brinquedo, não. A Nintendo ainda queria entrar no mercado norte-americano. E resolveu enviar para os Estados Unidos um minigame que já havia vendido 40 milhões de unidades aqui no Japão. O Game & Watch. Para divulgar o aparelhinho em 1983, a Nintendo participou da sua primeira exposição. A Consumer Electronics Show, a SES. Um evento crucial para o mercado de aparelhos eletrônicos. De Alckman a videocassetes. Tudo era lançado lá. A localização dos stands revelava muito sobre a posição das empresas. No centro ficavam as mais importantes. E eu vou te falar. A Nintendo ficou escondida num pavilhão minúsculo. E também muito mal localizado. Os visitantes não teriam encontrado Game & Watch nem se quisessem. Outra exposição à Toy Fair, realizada um mês depois, também não deu muito certo não. Ambas as amostras, na verdade, anteciparam o que estava por vir. A Nintendo da América perdeu milhões de dólares com seus Game & Watch. E percebeu da pior forma possível que os mercados ocidentais e orientais eram bem diferentes. Para você ter uma ideia, os Game & Watch, que eram amados e acabavam em estantes em lojas japonesas, encalhavam nos Estados Unidos. E os preços foram reduzidos, pasmem, três vezes no período de um ano. A Nintendo aprendeu a lição e preparou-se para a investida seguinte. Para começar, evitou descrever seus produtos como brinquedos. Mesmo que eles fossem, né? Tem outra coisa engraçadíssima que aconteceu por causa do desastre dos Game & Watch. Que foram os comerciais de televisão. A agência contratada por eles desenvolveu uma campanha que ficou conhecida por lá como a Campanha do Tédio. Porque os comerciais eram péssimos. Um exemplo é um comercial que mostrava uma mãe ajeitando um cobertor sobre um menino doente na cama. Assim que a mulher saía, o garoto tirava um Game & Watch do travesseiro. Em outro comercial, o menino se aborrecia tanto num casamento que chegava a chorar resmungando. Meus pais me obrigaram a vir a essa cerimônia idiota e eu estou chateado. Então, tirava seu Game & Watch. Até aí, tudo bem. Comerciais mal feitos e nada mais. Mas teve um detalhe surpreendente. Acontece que a equipe de marketing da Nintendo da América, em vez de deixar a agência contratar atores profissionais, resolveram empregar os funcionários da Nintendo e seus parentes. Sim, os comerciais eram feitos com funcionários da Nintendo e seus parentes. Tem que repetir, senão você não acredita. A Nintendo achava que assim, a campanha teria um tom mais realista. Mas é claro, foi um erro. E caro. Mas que foi bem engraçado. Alguns comerciais saíram tão ruins, que as emissoras de televisão se recusaram a passá-los. Famicom nos Estados Unidos. No verão de 1985, a Nintendo deixou de comercializar seus Game & Watch. A essa altura, embora a empresa lucrasse fabulosamente com o Famicom no Japão, a subsidiária norte-americana só conseguia tirar sua renda das máquinas de fliperama. A Nintendo do Japão desejava alterar esse quadro. E resolveu lançar o Famicom nos Estados Unidos. Do modo que era aqui no Japão. Esse mesmo modelo aqui. A Nintendo da América iniciou uma pesquisa de mercado sobre videogames domésticos nos Estados Unidos. E olha só como os videogames caseiros estavam em declínio. No início dos anos 80, empresas como Atari, Mattel e a Coleco, partilhavam um negócio multibilionário. E no fim de 1983, restavam apenas destroços de uma queda devastadora. A indústria encolheu, até representar centenas de milhões de dólares. Empresas que nadavam em dinheiro faliram. Parecia óbvio que os jogadores não estavam mais interessados em videogames domésticos. Será? O presidente da Nintendo da América, Minoru Aracaua, conversou com fabricantes, atacadistas, distribuidores, compradores de lojas de departamentos, comerciantes, lojistas de brinquedo, de artigos eletrônicos, produtores de software e até os pais. Ninguém, absolutamente ninguém, queria saber de um novo sistema de videogame. Por toda parte, se repetia apenas um nome desastroso, Atari. Aí você vai me dizer, tá bom isso aí, você já contextualizou toda a situação, todos os personagens dessa história, então tá na hora de falar da parceria, não tá? Isso mesmo, tá na hora de falar da parceria. A parceria Nintendo-Atari. No ano de 1982, a Atari registrou prejuízos recordes, entre 200 e 300 bilhões de dólares. A Time Warner viu-se com a missão de manter o barco à tona, num mercado subitamente em decadência, que eram claramente os videogames. Foi quando pôs em prática algumas ideias, várias delas relacionadas a uma certa empresa que alcançava um sucesso fenomenal aqui no Japão, a Nintendo. A Nintendo e a Atari iniciaram seus contatos quando a Big N licenciou Donkey Kong para o Atari 2600, e também para o seu computador, o Atari 800. E vou falar para você, de verdade, a Nintendo do Japão adorou negociar com a Atari. E ficou muito satisfeita com as negociações, tanto que surgiu a ideia de oferecer os direitos de fabricação e distribuição do maior sucesso da Nintendo até aquele momento, o Famicom, que poderia até mesmo ter a marca Atari. Fala a verdade, você já pensou um Atari Nintendinho? E nem era apenas nos Estados Unidos. A Big N cederia a distribuição nas Américas, na Europa e também no Oriente Médio. Pois a gente tem que lembrar que a Atari já pertencia à gigante Time Warner. A Nintendo ganharia pelos royalties por venda de cada unidade, além de um acordo financeiro inicial. Pensando bem, o negócio era bom para ambas as partes. A Atari já havia desistido do 2600 e do 5200, que já era um fracasso vivo, vamos falar a verdade. Para a Nintendo, além de ganhar por cada aparelho vendido, ainda teria os jogos, que seriam produzidos por ela, como foi até meado dos anos 90. Naquela parceria meio João Sem Braço que ela tinha. Ah, claro, além de ter um comércio global. Coisa que sozinha a Big N não conseguiria na época. Então vamos resumir a proposta da Nintendo. Poderia lançar o Famicom com o nome Atari fora do Japão. Cada console vendido teria um valor de royalty. Os cartuchos e jogos continuavam com o atual sistema da Nintendo, que na época era totalmente centralizado. E a empresa americana Atari poderia produzir aparelhos compatíveis. A Atari aceitou a princípio. Vou enfatizar, viu? A princípio. Representantes da Atari foram até Kyoto, na sede da Nintendo, para conhecer o aparelho a fundo. O saudoso Masayuki Uemura mostrou o sistema, explicou por meio de um intérprete, porque ele era melhor que seus concorrentes e antecessores, incluindo o Atari 2600. As negociações duraram 11 horas. E mesmo assim não teve resultado. A palavra final só seria decidida nos Estados Unidos. Mais precisamente na SES de 1983. E o inflexível presidente da Nintendo, Hiroshi Yamauchi, saberia a resposta, mas teria que ir ao evento. A primeira e única vez que Yamauchi apareceria num evento público fora do Japão. Mas será que ele iria? Lembra da Coleco? Hiroshi Yamauchi foi a SES em 1983. Tentar fechar o maior negócio da Nintendo até aquele momento. Com até então a maior ícone do setor de videogames. Afinal, mesmo estando em decadência, era a Atari. Mas você se lembra que no início do vídeo, eu falei que a Coleco tinha direitos para uma versão caseira de Donkey Kong. E eu falei para você até guardar essa informação. Pois bem. Na SES daquele ano, a Coleco apresentava seu mais novo computador. O Adam. E o que estava na tela? Exatamente uma versão de Donkey Kong. Esse foi um momento tenebroso para a negociação. Tanto representantes da Atari ficaram bem chateados, como os da Big N, que ficaram morrendo de medo do presidente que estava ali. E não era para menos. Em uma sala reservada, Hiroshi Yamauchi gritava com todos na sala. A maioria funcionários da Nintendo da América, que não entendiam nada de japonês. E para falar a verdade, nem precisava. O caso é que não havia mais clima nenhum para um acordo naquele momento. E nem depois também. As duas empresas nunca mais conversaram a respeito dessa parceria. Minoru Aracawa, presidente da Nintendo da América na época. E também Genro de Hiroshi Yamauchi, o presidente da Nintendo do Japão. Disse em uma entrevista que se a parceria tivesse dado certo, a Nintendo teria uma expansão mundial muito mais rápida. No entanto, o mundo não conheceria a Nintendo. Já que o nome que se veria nos videogames seria Atari. E o aparelho da Coleco, o tal Adam, que provocou toda essa controvérsia, nem faz parte de uma vírgula da história dos videogames. Para acabar, né? Tudo isso por um aparelho que não deu em nada. Há uma teoria que nem mesmo a própria Atari tinha a intenção de concretizar essa parceria. E que até faz certo sentido, vou falar para vocês. Primeiro, pela empresa estar quase falida. E pagar um acordo inicial seria difícil. Segundo, e o que me faz acreditar que estavam engambelando os japas, é que naquela época, Atari já estava desenvolvendo seu promissor, Atari 7800. Que foi lançado em 1986. Então, por que raios a Atari estava negociando com a Nintendo? Então, exatamente para atrasar a Big N no lançamento do NES nos Estados Unidos. Só parar para pensar na janela longa que tem entre o lançamento dos dois aparelhos. Quase três anos entre o Famicom e o NES. Talvez, sem essas negociações, o Nintendinho chegasse bem antes a América e de forma oficial. Mas me fala aí nos comentários o que você acha. Será que a parceria era real ou um xaveco da Atari? Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. Ah, e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram, eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então, me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. Arroba Vitor Isui.